MÚSICA Olá, tos cerdão do operário, seja bem-vindo ao Papo de Boteco 277 Vocês acharam que não estaríamos aqui porque não tem jogo, mas estamos aqui, né? Como sempre, esse Papo de Boteco nasceu num intervalo do operário entre campeonatos, né? Que não tínhamos assunto naquela época Isso aí Estamos no limbo naquela época É, tem gente que reclama de hoje em dia, nós já estávamos muito na merda E agora com certeza estaríamos aqui, né? Só alguém para o... Desculpe, desculpe, desculpe Já anotei, um minuto de jogo Pior que o... Diga fezes, não diga nome científico Já vou compartilhar o programa aqui também, né? Para concorrer aos prêmios de hoje que estão muito bons Então quero saudar vocês que estão nos acompanhando aí nesta live do Papo de Boteco Tá enferrujado, cadê o cartão amarelo aí, professor? Não dá, não dá, né? Olha, o cara não vem nos programas e quando vem quer causar Gosta de causar, né? De ordem a ser verbal só Estão saudando vocês que estão nos acompanhando nesta live aí na página do operado.com no Facebook Também estamos acompanhando o nosso canal do Youtube, youtube.com.br Se você não é inscrito lá, se inscreve Para você receber aí todos os nossos programas, né? Desde lá da primeira edição até a última e sempre editadinha E também está nos acompanhando aí na TV comunitária de Ponta Grossa Canal 17 da Operadora Net Então hoje estamos mais uma vez com o programa caseiro Aqui vou começar pela minha esquerda, Jean Martin, seja muito bem-vindo Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana a todos É isso aí, né? Agora o foco é na Série B Ficamos aí só na expectativa da volta Tem uns amistos aí que nós vamos poder assistir Quer dizer, se liberarem, né? Não sei ainda se vão liberar ou não Mas uma boa semana a todos O Anderson Ricardo aqui já falou Podia ser pior, podia ser o gemidão, né? Abrir o gemidão ao vivo aqui, Deus o livro Ainda bem que o Novas não está nessa mesa Senão teríamos, né? Calmou esse traço do gemidão, né? Agora é só o audiozinho do repetido lá Eu não aguento mais aquele audiozinho do repetido É repetido, já, né? É Depois de receber uma suspensão devido aos seus palavrões aqui nessa mesa Ele volta com tudo Tiago Moro, seja bem-vindo Olá, amigas, olá, amigos Operarianas, operarianos Satisfação em retornar a esta mesa Da onde nunca deveríamos ter saído Bora! Eu achei que você foi com o Rafinha Para certificar que ele foi a casa dele Eu achei que você foi acompanhar ele Só para dar uma olhadinha Foi levar ele na rodocada Mas eu estava escutando o programa na semana passada E vi as coisas, as barbaridades que vocês falaram da minha pessoa Vai ter troco, senhores Não falamos barbaridade alguma Falamos de outro bar, só que não é o Baridade, né? Esse não patrocina É, não patrocina então, mas o outro patrocina, com certeza JP, seja bem-vindo Um abraço a todos que estão nos acompanhando Nessa intertemporada operariana Mas está cheio de novidades Dispensas, contratações Machucados, né? Tem até jogador machucado de novo Coloco! Tem, tem Corações machucados Mas é... A gente vai falar Corações machucados? Conta-nos mais Vamos correr do programa O que é que tem, né? Isso aí, moçada Então aí, vocês são... Vocês são fortes, hein? Estar nos assistindo aí Isso aí Professor Helio, seja bem-vindo Você, Jean, parece o cara que foi fazer exame no laboratório Levou o potinho em vermelho e falou Viu, moço, tem que pôr o nome Ele colocou merda Ficou esperando, esperando, esperando Pronto, já falei Hoje, comandando essa live, temos um estagiário Então, se der cagada, a culpa é do ODP3 Seja bem-vindo, ODP3 Ih, vai dar tudo errado esse troço Quero ver na hora do sorteio Inclusive, você já está esquecendo de compartilhar o programa nos grupos aí do Atos Então, por favor Vamos! Cadê a corneta? Não dá, professor Não dá Ele olhou para o mouse e perguntou se era de comer E ensinando o ODP3 E está o Thomas aqui, passando os dados Muito bem-vindo, hein? Boa Isso aí, galera, vamos lá E também o Loco aqui, acompanhando o nosso programa, o Jean Nego Seja bem-vindo, hein, Nego? Obrigado Quero participar do sorteio da cachaça O ODP3, qual é a idade? 20 anos 20 anos? O idade do Eric Falando em cachaça, o João Fidelic já está perguntando Cadê a cachaça aqui, né? Então, hoje já temos apoiador cultural novo nesse programa, né? Não estou sabendo? É verdade O ODP3, você já está disponível aí para... Não está nem isso ainda Ah, eram os apoiadores culturais primeiro Ah, estagiários, estagiários Estragou a surpresa Estragou É, primeiro cartão amarelo para o ODP3 A gente é convidado para participar de outros canais Aí, levando o programa Daí a gente... Ai, não tem crise na AFA, viu? O apresentador da outra emissora Não tem crise na AFA Eu lembrei de outra coisa É a mocinha da Poderosa que falou que a Tassara Germano Crie Ai, eu vi isso, mas... Duas vezes, né? Tadinha, acontece, acontece Aguentado do Dirceu O Dirceu ficou meio ofendido, mas o Germano ficou faceiro Tudo da família Então, coloque na tela para nós, o IP3 A... Aê! Avanas bem Vitória! Gostei das cores ali, hein? Está conosco aí, estreando nesse Papo de Boteco A Mística A Cachaçaria Engenho 227 Desse que está aqui na mesa Do Nego que também está aqui, né? Cachaçaria Engenho 227 O projeto que abriu as portas esta semana aí Para a cidade de Ponta Grossa E com certeza a todos das regiões aí, né? Que queiram chegar As portas estão sempre abertas Eu tenho só uma reclamação a fazer da Cachaçaria Não vão de camisa do lado da Vesco Que os caras ficam cheirando sarro de você lá Eu achei um absurdo Sofri bullying na Cachaçaria Mas eu falo da pra mesa Depois ninguém percebe mais Mas, pô, que sacanagem Não acompanha a moda, né? Não, até Pô, aquilo ali é para dar boa sorte aos amigos Fui camisa do lado do avesso ali Que medo de cachorro louco Então, Engenho 227 É a Casa da Cachaça Fica lá na 15 de novembro 284 Um lugar para beber, comer e conversar Muito bom Isso rolou muito Horridente Tinha gente conversando Meu Deus do céu É, muito bom Muito legal, muito legal Muito bom o espaço Eu não sou de beber muito Não, come com farinha Deixa já os amigos lá E realmente ficou muito legal Mas por que você saiu meio de lado assim? Eu sou meio manco, né? Ah, tá, só para entender E as porçãozinhas também Bem da hora mesmo lá, moçada Vale a pena Vale a pena Parabéns e sucesso aí Sempre, sempre aos amigos O Jamão, o Jean, a Fer também A Jéssica, né? Que estão lá O Jasla também está O Menino Jasla Então, muito sucesso a todos vocês aí Então, seguimos em frente aqui Com a Império Barber Club A melhor barbearia de Ponta Grossa Que fica lá na 7 de setembro 718 Dá uma passada essa, mano É É que como vocês puderam ver na foto Que eu compartilhei hoje Tá feia a coisa Tá feia a coisa Então, para você que é sócio do Operário Chega lá que você ganha desconto Para fazer a barba E o cabelo também, né? Barbearia legitimamente operariana Também conosco o Mercado Camarão Toda sexta o Camarão Tem 90% das carnes em oferta Fica lá na Almirante Barroso No Rio Verde Também conosco a Integral Consultoria A Integral que oferece Serviços de Contabilidade Auditoria e Consultoria Empresarial Um grande abraço para o Henrique Que também esteve lá na Engenha 227 Com certeza Ele é um apreciador É um apreciador de cachaças Isso aí Servi-tintas Quem dá o tom é Servi-tintas Com 3 lojas em Ponta Grossa E uma também em Castro As 3 lojas em Ponta Grossa Fica no Ernesto Vilela Carlos Cavalcante E Visconde de Mauá Muito bem Então no segundo bloco Os nossos próximos Apanhadores Culturais E hoje temos prêmios Agora sim, né? De Petres Estragador de surpresas Então Temos dois prêmios Hoje nesse programa O kit churrasco O clássico do supermercado Super Sipa Então pra você Que compartilhar em modo público No primeiro bloco Você concorre 2kg de contrafilé 1kg de linguiça Pacote de pãozinho de alho Uma caixinha de brama E mais um carvãozinho Pra preparar este churrasco aí E também temos um prêmio aí Já da estreante Engenho 2D7 Então pra você Consumir lá no local Ainda não tem o serviço Do iFood Delivery aí, né? Nem vai ter Nem vai ter Então Se fude, né? Se você quiser em casa Vai ter que ir lá pra comer, né? O ganhador não pode fazer Que nem um amigo nosso Que o cara pediu lá Um amigo nosso Renatão Pediu uma dose De uma pinguinha De uma cachaça Tem que mudar esse costume De uma cachaça Pra se apreciar, né? A cachaça, né? Tiago Moro O cara foi lá e virou E matou a cachaça, velho Não, não Gute Foi no calcanhar? Tá louco? Esses caras são loucos Agora tá aí, ó Fazendo cagada, mano Estão marcando pra daqui uns 15 dias Um workshop pra ensinar isso Ah, então beleza Esse tem que estar Esse tem que estar na fila, ó Meu pai fez a mesma coisa Que aquela que eu dei de presente pra ele Eu coloquei na mesa E ele, ó Tchum Falei Compartilhar E também tá concorrendo A uma caipirinha E ao bolinho da casa Sim, o bolinho da casa é bom, hein? Uma porção Não é um bolinho só, não Uma porção do bolinho da casa E não tem cenoura É louco de mão Louco de mão Então você vai lá Você vai poder apreciar E você que ganhar Este prêmio, né? Então compartilha aí A gente vai sortear Pra duas pessoas diferentes Pra não ficar todo o prêmio Pra uma pessoa só Então um ganhador aí Leva o kit hurrástrico Do Super Sipa E outro leva O kit, uma caipirinha E o bolinho da casa Pra consumir lá no Engenho 227 Beleza? Compartilhe em modo público No primeiro bloco Não esquece disso, né? Então muito bem Sem mais delongas Vamos começar aqui O nosso papo de boteco E temos que falar De campeonato paranaense Saímos de lá Mas o campeonato paranaense Continua Eu já tava do outro lado Onde deveríamos estar Mas é bom E competentes nós estamos Tá bom de falar Desse campeonato paranaense Ah, Rô Não, segundo o cara O comentarista da Poderosa lá Diz que foi o melhor jogo Do campeonato Qual o jogo? Curitiba e Londrina Nem vi Dei três cochiladas E foi o melhor jogo Do campeonato Eu fiquei um tempão Achando onde é que tava Transmitindo na internet Que a gente tava fazendo Atrizão O Everson Você é todo moderninho Na internet? Ah, você viu? Mas ele disse que ele trocou O celular agora Ele é youtuber É Trocou o celular dele Não dá pra ver muito Na tela lá Tava preocupado Que não conseguia Sintonizar as rádios Isso aqui é Negativo É um negativo Startat Startat É mais novo um pouquinho Do que ontem Eu tava pesquisando O link Esse aqui não leva pro inferno Esse aqui ele leva Então já rolaram aí As semifinais De jogo único Do campeonato Paranaense Citaça Dirceu Germano Krieger Sábado dia 6 do 4 Lá na Arena da Baixada O Atlético Não tomou conhecimento Do Rio Branco Estávamos na torcida Pelos nossos amigos Aí do litoral Mas não deu Eu falei que ia dar Rio Branco Eu tava ouvindo Pela rádio O jogo feio O Atlético Não tava jogando nada Tem a difusora Que transmitiu esse jogo Deu uma chance Gol do Atlético Deu o cara do Rio Branco Embaixo do gol Ele errou a bola Foi chutar E errou a bola A diferença é do Atlético Tem chance O cara faz Daí depois Um gol De bicicleta O lateral esquerdo Fez um outro Gol lá Vou falar o que Daí Subir vindo Falar o que Vergonha Isso aí Olha já Estamos com audiência Internacional Aqui ligado Dos Estados Unidos E New Jersey Edilberto Krieger Não sei se é verdade Achei que o Sandro Tava assistindo Nós na Malásia Mas não é de Gotham City Um grande abraço E também Manda um iPhone Pra nós Outra audiência Internacional Aqui do Sandro Santos Aí ó A audiência do Sandro Mas esse é de Piraí do Sul A audiência internacional Também Você compartilhou Um grande abraço Hoje eu não compartilhei Que eu tava com o meu perfil pessoal Aqui né Só pra saber Então muito bem O Atlético ganhou aí Esse primeiro jogo Essa semifinal Aí de 3 a 0 Do Rio Branco O jogo foi na Arena da Baixada No sábado Às 4 horas da tarde E no domingo Aí no dia 7 de abril No Couto Pereira Vulgou ontem né Só um parênteses Esse jogo do Atlético E não teve um gol de bicicleta Teve Teve Eu vi isso aí em si hoje Finalzinho Um golaço Foi bonito O Rio Branco tava aguentando bem o jogo Tava ruim lá Uns 45 Deram uma bobeira O cara até fez 1 a 0 Começou o segundo tempo Eles fizeram 2 Daí foi E a gente sabe que não dá pra dar bobeira Não dá Não dá E o cara do Rio Branco Embaixo do gol Ele errou a bola Ele errou a bola Na verdade Cometeram o mesmo erro Que a gente Não soubemos aproveitar Eles também não souberam A chance que tem O cara que fez o gol Ele tem quantos anos? 18? Eu não sei Ele entrou aos 30 Aos 18 Fez um gol de bicicleta Isso que é a base O cara que tem Entrou aos 30 Aos 18 Fez um 18 anos de idade Ah 18, 20 Primeiro gol como profissional De bicicleta De bicicleta Será que começou certinho? Daí aguenta os caras Eu vou falar o que lá em casa Primeiro com 18 Estranho Gosto de bicicleta Isso é final Rapaz do céu Eu ia meter a mala No outro dia Só andando Tipo negro neia Só perdeu Vamos na BPP Da França BPP BPP Melhor que nem Marvel E tivemos o segundo jogo Da semifinal No Couto Pereira Curitiba 2 Londrina 1 Hashtag Chupa Londrina Sempre essa desgraça Dizem que teve o tal Do Luquinha Zaqueu Bom jogador Ah é bom jogador Perdeu o gol Perdeu o gol Também não soube fazer Não é bom não O cara é excelente Estou meio a cornetar Naquele grupo Que você fala Que é do demônio Aquele é um 10 Aquele é um 10 O cara tem Falei que o cara era bom E me cornetaram O cara é bom E Londrina Participação do Luquinhas Luquinhas Participação do Germano Aquilo ali vai trazer dinheiro Para o Maluceli Bastante dinheiro Quem acompanha as brigas sadias Na rede social Não existe isso Não existe É só cagada Não tem nada Vem Londrina Se enchendo o saco Do imperdano Como enchem o saco A gente falou no programa passado Que calma Que vocês ainda não ganharam nada Classificar para a semifinal A gente também classificou E antes de vocês Ainda no primeiro turno Que foi Não era o Germano Krieger Não era o Germano Krieger Esse cara vai longe Número 10 E o Germano não influi Só no jogo Ele fez um pênalti E se o gol A bola desviou Pois é Esperente pra caramba Desviou A segunda bola A segunda bola E agora ficou aí Então a final Da taça Dirceu Krieger Entre Atlético E Curitiba Teremos o clássico Atletiba Aí no estado Com o visitante Já foi A rádio de Curitiba Que já liberou 4 mil ingressos A banda B Tweetou Que pode 4 mil ingressos A questão do time Ter personalidade Depois que levou O segundo gol Que foi aos 40 Não lembro Quanto foi Foi aos 40 Chegou a ser no Atlético Ele foi para o ataque Foi para o ataque O lado direito Fez uma matabela Muito boa O cara foi lá Cruzou quase gol Depois o 10 Deu uma Passou a bola E levou Mas porque Por que não foi Para ser manto Do Curitiba Ficou com medo Eu não sei Se vocês ficam Com a mesma impressão Que vocês assistem Parece que para nós É tão mais difícil As coisas Olha o jogo ruim Para caramba Curitiba mal Que Deus liga Londrina mal Estarão um jogo melhor Sabe Torcida do Curitiba Agora 6 mil pessoas E cantos emocionados Para Rodrigão Meu Deus Vocês não sabem O que estão fazendo Parece que nem Para essa final E quarta-feira É legal ter As duas torcidas É uma final De turno No Paraná Então Sempre tem que ter Duas torcidas O professor Vou sempre Defender Acabou de entrar Aqui na live O Thomas Jurk O maior Masterchef Dessa semana Passa a receita Do bolinho Maior em todos os sentidos O cara Também dá Uns quase 3 metros E cozinha muito bem Parabéns Parabéns ao Thomas Que está cuidando Da cozinha Do Engenho 227 Se você falar Do Rodrigão O cara faz gol Toda hora É falar o que Do cara É Nosso amigo Ricardo Rupp Salpo Sempre defende Essa técnica Assim que tem que ser O matador A bola bate No cara E entra O gol Do Londrina Foi isso O cara chuta Dá no gol Ele volta Na cara Na cara Ele entra Gol feio Mas não existe Gol feio Foi o cruzamento Para trás E por falar Em pérdia Teve lá Outro protagonista Que teve uma Vida no pérdia O Andrã Foi o Celarão É lá Do nosso lado É que Ele é acostumado Com o Parque Monteiro O gol é menorzinho O dele bateu E deu certo O Marco Rubem Contra o Boca Qual o gol dele Que foi difícil Mas ele estava bem colocado Uns 3 gols Contra o Boca E a bola veio A bola veio A mão veio Não é errado Vai tomar banho O que vocês acham Que lá nessa final Da Atletiba Será que o Atlético Vai atropelar o Curitiba Como está atropelando Os outros Não Acho que não O Cândido falou Atlético Eu falo Coxa Que vai ser campeão Coxa Mas se for ver a bola Que está jogando Atlético É melhor né Eu acho Eu não aposto nada Em capital Tá louco Imagina o Fome Cornetado Quem sabe Não tem jogador do Atlético Ia ter ser assim Então como a gente Quer que venha quanto antes Quem vai dar campeão Cláudio de Arraia Eu jamais fugiria Do Cláudio de Arraia Eu esqueci que está ouvindo Ei Ei Ela sabe 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 que ele vai dormir no sofá Quem vai receber o troféu do Toledo Eu acho que agora Noturno Não Paranaense Noturno Acho que o Atlético ganha Então Quem leu esse Não vai receber o Toledo É brincadeira Você é louco Quem vai receber o Toledo Não vai receber o Toledo Você acha que não vai dar Nossa E lá Curitiba É tudo Diego O que? Campeão Paranaense Atlético Paranaense Curitiba Eu vejo Analisando É jogando É campeão É Curitiba 3x2 As coxas deu aqui Rodrigão vai dar Fazer uns de canela Depende do andamento do Atlético No Libertadores Vamos falar para o nosso O jogo já é quarta-feira Eu lembro para o nosso Rodrigão Quantos de Pets? Acho que vai dar Toledo Toledo? Toledo? Atletista Vai dar Toledo Não vai dar final Contra quem? Segundo cartão amarelo Aqui por não saber Do que elas estão falando Na mesa Não presta atenção no grupo Mas o azul está suspenso No próximo programa Vamos lá na Maria Braga Thomas Campeão quem vai ser? O Atlético Por favor Defino não Fugiu da Cláudia Raia Fugiu da Cláudia Raia 3 para o Atlético 3 para o Curitiba 1 para o Toledo Nossa Esse do Toledo Quero ver apostar no Bet365 Eu voto em branco Aqui é fácil falar Quero ver botar dinheiro No 365 Complicado E temos outro campeonato Para falar também Além desse ter paranaense A pedido do menino Eric Vamos falar disso aí A pedido do menino Eric O que é esse campeonato? O que é esse campeonato mesmo? A gente precisou de acesso Divisão de acesso Se ele pensasse bem Ele não falava aquilo Agora eu vou me vingar do menino Eric Olha quanto tomou o time dele Quer ser sempre? Uhum Mas ele não está né mano? Quer o que? Divisão de acesso Começou então Para a alegria De Thiago Moro Eu gosto de acompanhar isso aí Nossa senhora Isso aqui é nossa realidade Não fujamos da realidade Não vai ser nossa Então vamos negar Nessa raça Não quero voltar tão cedo Nunca mais eu quero voltar Uma desgraça É nosso Paraná meu Para a alegria De Thiago Moro Esse campeonato está voltando Então eu vou deixar Vamos fazer a leitura Está resumindo aqui na fonte E moro Vai conseguir ler Aí moro Independente de futebol São Josense ganhou Esse normalmente é o favorito Esse normalmente é o favorito Nacional de Rolândia Aquele famoso 2x1 Esse jogo foi do Pinhão Tem dois Rolândia com dois clubes Novamente Já no ano passado Já tinha Paranavaí Zero Batel zero Mas falaram que o Paranavaí Não tinha nem jogadores inscritos Isso aqui Acho que vai dar tapetão Esse jogo aqui Vamos lá Tipão Porra Tipo Meu parça O favoritíssimo ao acesso Céu Clube Esportivo União De Francisco Beltrão Sofreu para ganhar do Irati De 4x3 em casa Deve viradas e viradas Controverso O Irati também Estava meio pendurado Alexandre Machado Falou que o Claudemiro Esturion Começou com derrota Que time que o Claudemiro Esturion está Rec Ah é? Vou torcer até o embaixamento Para acabar A Pucarana Sports Antigo Cinco Cinco Ah A mística O que aconteceu com o PSTC Rapaz do céu É praga É praga Não deixou o menino Eric Ficar aqui Foram vender lá Para a capital Praga Na capital da Cracóvia Prudentópolis 1 O Rec De Claudemiro Esturion Zero Então essa Ele está no Rec Ele está no Rec Essa venda Está gravando o jogo Era muito problema Que o time estava ali Para enfrentar o Prudentópolis Essa aqui é a terceira Que não valeu Que subiu todos A terceira Não subiu Subiu todos O Verê Não subiu Ficou lá Próxima rodada Vou antecipando aqui Senhores Em Guarapuava Quarta-feira 15h30 Tomara que passe o jogo Porque eu quero assistir Passar Batel e Apucarana Esport Esport Passar da Rede Vida 3 Cara Eu vou procurar uma rádio Para eu escutar No mesmo horário Em Irati Esse dá para escutar Na Na Juá FM Narração do Padre Adalberto Irati e Prudentópolis Isso é um clássico Internacional Irati e Prudentópolis Irati que sofreu Com um assalto Nas suas dependências Hoje Repórter Jean Sasaki Irati foi assaltado Levaram as carteiras Dos meninos E agora Como é que você vai entrar Agora Já não sabemos nem Se vão se aposentar Imagina sem carteira Estão ferrados Paranavaí E Nacional Paranavaí vai fazer O seu segundo jogo em casa Acho que Eles fizeram a tabela Vamos pesquisar Essas coisas Vamos atrás Essas informações União Joga de novo em casa Contra o PSTC Nossa Esse jogo vai ser bom Quarta-feira Às 20 horas Lá no Anilado Vai pegar fogo Esse jogo Ainda mais Que não conseguiram Licença dos bombeiros Vai pegar fogo Na verdade E o Rolândia Tem show marcado No centro de eventos No Vai aleluia Vai aleluia Agora Tem um programa Concorrente Com o nosso Aqui Que é o Pontapé Que é do Trajano E o Eduardo Monsanto Que é o presidente Do Serrano de Petrópolis Serrano de Petrópolis Eu escuto toda terça-feira De manhã O podcast Do Pontapé Esse até eu acho legalzinho Eu fico com dólar O presidente dele Só o Frigadeus do Livre Eduardo Parceiro do nosso amigo Mamute Falido Serrano Que hoje é o Brudentópolis Não está mais com o técnico rico Lá será? Pois vale Não sei Isso aí você que tinha que saber Não O técnico do Brudentópolis Não é aquele que trabalhou aqui No Operário Não Joel? Não É a primeira vez no Brasil Está fora do Brasil Não Não é o técnico do Brudentópolis Não é o É o Carioca lá Então Aquele que trabalhou no Operário Não Não é o Amilton Não é o Amilton Não Esqueci o nome dele Vamos trazer ele no próximo programa Não 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 Jorge Replay Não Não O Amilton Ninguém lembrava desse O Amilton fez curso Com o Gerson O Prey de Freitas Está no Oratí Do Serrano de Petrópolis O Prey de Freitas Não Ele está no REC Não Vixe Esqueci É É Não Não sabemos nada Vocês confundiram ele com o Insabuado lá ainda esses dias Mas existe Não é Não sabemos nada Estamos todos encaixaçados Vocês sabem que nós trabalhamos direto na pauta do programa Teve reunião na empresa hoje, não deu pra fazer a pauta Acho que é o Insabuado lá É Vocês falavam que era o Insabuado da briga lá em Cianorte Então pra vocês que estão assistindo Lembra? Vocês falaram sobre isso É Pra vocês que estão assistindo o nosso programa aí Não esquece de compartilhar em modo público O Tepetris vai colocar na tela pra vocês Olha o terceiro cartão amarelo Tepetris Atenção A tela está comendo Está comendo Se afogando com a mim brinha Ele esquece do programa Vale Então pra você que compartilhar o programa em modo público no primeiro bloco Ele concorre ao kit churrasco do supermercado Super Sipa Kit churrasco aí com 2kg de contrafilé Um truco de linguiça Pãozinho de alho Uma caixinha de brama E mais o churrasco O churrasco O carvão pra preparar esse churrasco aí, né? E também Tem isqueno? Não tem isqueno Não tem isqueno Não tem isqueno E também Você está concorrendo aí Ao Tem que pôr no isqueno Pacote aí De uma caipirinha E um bolinho da casa, né? Pra consumir lá no Engenho 227, né? Que está estreando como nosso apoiador cultural Caipirinha é feita pelas minhas mãos Isso aí Pode escolher o sabor aí, né? Pode escolher Seca a caipirinha é limão, cachaça, açúcar e gelo Isso Mas tem as caipirinhas com Nessa ordem? Wagner Andrade, o nome do técnico do Prudentópolis Trabalhou aqui no Operário Como preparador de goleiros Isso O Alexandre Machado até nos auxiliou ali também Isso, também Mas o G também já acertou aqui Muito bem, muita gente nos acompanhando O Sérgio Batista Correia Já tinha mandado um abraço pra nós Um grande abraço aí pro Sérgio Também o Luiz Fernando Esse eu assisti sempre, o Sérgio Safraider está perguntando O que estão achando das novas contratações Será que podemos dizer que são reforços? A gente vai falar aí bem certinho Eu quero uma quinta rodada, eu te digo Agora começa a sexta rodada Agora é uma sexta rodada No segundo bloco a gente vai tratar exclusivamente Dessas questões aí do Operário Ferroviário, né? O Alexandre Machado aí também da TVE Um grande abraço pro Alexandre O meu pessoal do Marcel Marçal O Anderson Rodrigo Estarão assistindo O Mildinho, né? A Gabi, Gabi Ribeiro Um grande abraço O Mildinho, deixa eu te contar O Ronaldão Ronalduxo está nos assistindo O Vitor Santos Muita gente nos acompanhando aí Um grande abraço pra todos A Samy Quero mandar um beijo pro meu filhão lá Que tá assistindo O pai ama você, filhão Beijo no coração Beijo no coração Te amo Beijo no coração Só tem um, né? Só tem um Coração é sim, ó Qual o Deus? O meu piá está assistindo Vai ficar traumatizado, velho Já Coração é sim, ó Beijo no coração Compartilha 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 Aquele que se escarregou no box Vai ter o churrasco amanhã aí O Tinho está falando aqui que se ele ganhar o kit ele quer a caipira de pimenta Gói É Tem vira, Thiago Mô Gói Manja de cachaça, hein? Manja E um termômetro Essa eu não tomei Muito bem Então a gente vai chamar um pouquinho mais cedo aqui hoje o intervalo Pra no segundo bloco a gente dedicar isso É que nós não temos pauta, moçada É muito cedo, né? Meia hora do programa Mas nós não temos pauta, vamos lá É que ultimamente a gente tem chamado comercial e com 40 minutos de programa Hoje vamos chamar com meia hora de vídeo Será que o JP vai tirar a agenda e dessecar e passar para todos os nomes que ele tem aí? Porque ele já sabe Não passa nada ultimamente Fica segurando só para ele as coisas Sinal que não tem fontes confiáveis Últimos momentos para você compartilhar esse programa em modo público Para concorrer aí no segundo bloco no final do programa O Messi vem ou não vem? Kit churrasco do supermercado Super Sipa E também um kit aí com uma caipirinha e os bolinhos aí da Engenho 227 para consumir lá no local Era para estar na tela, terceiro cartão amarelo para o De Petris Está expulso do próximo programa, volta o Thomas aí Danzo livre Ah, beleza Vai para rodoviária Lá na firma, quando o cara no peão não dá certo, é o supervisor que toma na cabeça Então vamos punir o supervisor também Pode ser também Tem que ficar esperto o supervisor Temos muita coisa para tratar nesse segundo bloco, começando pela tabela detalhada da série B que saiu Temos que falar aí das contratações que está chegando e saindo Sábado 11 horas da manhã Não é uma delícia Jogou às 10 não, eu colocarei às 11 Sábado 11 horas é uma delícia Parabéns Não, vai mudar, vai mudar, tenho certeza Muito bem, então Mas eu estarei lá às 11 horas da manhã A vida é um movimento Grande grupo reuniu nos tempos áureos Os ferroviários na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila Muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia E os tempos gerais Hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história é o que tem É o recado É a estrada florida do operário perdoviário Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Por a jovem nossa equipe sempre brilha Pela vitória se esforça por inteiro Operário tem mostrado seu talento No Paraná ou outro estado brasileiro Conta a grossa acompanha essa jornada Marcando as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Levando um grande orgulho pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Levando um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos gerais Hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história é o que negra É o recado É a estrada florida do operário perdoviário E os campos gerais Hoje tem na memória Aproveite seus momentos de folga para correr Para se divertir Brincar Curtir a vida Viva Sem medos E se precisar Conte com a gente Ortoponta Clínica de ortopedia e traumatologia A eficiência é a essência da natureza E por isso é uma fonte de inspiração para nós da Gemate Uma pequena semente Plantada há quase três décadas atrás Hoje é uma empresa líder de mercado Com mais de setenta lojas E faturamento anual de mais de um bilhão de reais A natureza nos dá tudo o que precisamos Através da sua eficiência Para agradecê-la Só precisamos respeitá-la Gemate Voltamos ao segundo bloco do Papo de Boteco, né? Partilhei quarenta e sete vezes Perdeu o tempo só? Não fale palavrão no grupo lá, Xuximar Senão você vai tomar cartão amarela dos fundeadores Vocês que compartilharam o programa em modo público No primeiro bloco estarão concorrendo aí Ao kit do Engenho 227 Uma caipirinha aí Mais um rolinho da casa E também ao kit rasco do supermercado Super Sipa Muito bem, então antes da gente começar aqui Com as notícias gerais do operado ferroviário Vamos aos nossos apoiadores culturais Aí do segundo bloco Então já está na tela para você A Clínica Ortoponta Que é um centro de cuidados ortopédicos Uma clínica especializada em diversas áreas Da ortopedia e traumatologia Fica lá na Lameia Lins 234 Em Ubaranás Também conosco aí Supermercado Super Sipa O Sipa que tem duas lojas na cidade Uma no bairro da Sipa E outra no Parque dos Pinheiros Na Sipa que está quase estreando aí A sua nova unidade Está chique, está bonito o negócio lá Então Acho que na outra semana já É Inaugurações, inaugurações Nossa senhora Essa cidade está bonita Parabéns aí ao Super Sipa Crescendo talvez mais nessa As ruas cheia de buracos Também conosco aí é Salvare Centro Médico Veterinário Salvare que tem hotelaria Superman já E serviços veterinários Superman está ocupado no Facebook O Acbeer Store Melhor shopping artesanal Por um alto para a sua festa E seu evento está na Acbeer Que fica lá na Marquês do Paraná 925 na Ronda Agora que o Gabriel não faz mais nada É a Vitória Tessa falou Cheguei Já saiu um coraçãozinho do nada ali Rapaz Balançou Balançou Sentiu Também conosco aí é Gemad Soluções para os seus projetos de marcenaria Onde você encontra chapas de MDF Ferramentas Serviços de plano de corte Fita e cola E muito mais Centro Automotivo Atenas O nosso amigo Bialuca Com mecânica geral Elétrica e injeção eletrônica Leva o seu carro lá Que você faz um orçamento Sem compromisso Montaninha ficou filé Rocha Pombo 1509 No Jardim Carvalho E também conosco aí O Liana Revestimentos de madeira Piscos laminados Portas internas e externas O Liana que fica lá na Balduíno Taxi 1140 Muito bem Então vamos ao que todo mundo quer saber Todo mundo está perguntando Quem foi Quem vai Quem fica Quem chega Fala para nós João Paulo Rodrigues Tira a Jana da carteira Você é turista da arma Vocês vão estrear na Série B Ou já estrearam na Série B Já viu na Série B ou não? Eu já vi Série B Eu já vi Já torcia para o Pereira Eu já vi também Eu sou novinho Eu não vi Eu torcia o Pereira já Quase subiu para a Série A É Saudosos jogos Não era em Série B Segundo ano de Jana Ficou claro O Joey Barbosa Aqui está falando Acho que eu compartilhei atrasado hoje Mas me põe no sorteio Brincadeira Viu O Joey Estava fazendo o que até agora? É o ditado pela caixa Você fica vendo novela No primeiro bloco Não dá Apesar de ter um moro aqui A lei aqui funciona Isso aí Pegue um calendário É que aqui o moro é do bem Pegue um calendário Para provar que é você Todos são iguais aqui O Washi Rodrigues Já está reclamando Aqui enchendo o saco Acabamos de ver os comerciais Vocês repetem o texto Se não gostam Você pode mudar de canal E ir para outro Aqui os nossos apoiadores Bairdou Bairdou Nós fechamos assim E é assim que é feito No nosso programa Desde 2013 Viu Washi Rodrigues Então Um grande abraço Washi Vai se lavar É O Fernando Lazzarotto Moro Está falando aí Na real Os dois prêmios São da Jéssica Hoje Dona do SIPA E do Engenho 227 Isso que é patrocinador Sua é excelentíssima Aí você está falando Viu Se a excelentíssima falou Está falado Depois do que eu falei Da Cláudia Raia Ela tem toda a razão E o Ricardo Maldonado O Ricardo Maldonado Está falando Boa noite Amigos do PDB Viva o Operário E o Ricardo Maldonado Hoje em Curitiba Parceiro Corre Ricardo Porra Por onde que anda Curitiba Porra Capitado tudo puto Não esqueça Menos você E tem o Mendoim E tem um amigo meu Que também é bravo Comigo Mas ele não é puto Olha aí o Raí Lopes Também Bom programa Rapaziada Rio Branquistas Assistindo Um grande abraço Para o Raí Lopes Ele que também Sempre está lá Na live do Papo Da Alambrado Então hoje Estamos acompanhando Pena que não deu Para o Rio Branco Saiu no Alambrado E foi para o Boteco Estávamos na torcida Pelo Rio Branco Infelizmente não deu Mas com certeza No ano que vem Em 2020 Estaremos brigando O Operário Rio Branco Com certeza Pelas cabeças Isso aí Muito bem Então vamos aí Para a nota oficial Do Departamento de Futebol Profissional do Operarão O Operário Informa por meio Dessa nota Que os atletas Fernando Dias Monteiro Gabriel Eduardo Freitas E Patrick Fernando Isabel De Jesus Nossa senhora Aqui na mão Do Patrick Treina a partir Dessa quinta-feira Dia 4 Passada Com a equipe Sub-19 Então eles Desceram E tinham Subido Para a equipe Profissional E agora Voltaram a treinar Com o Sub-19 Não é nenhum demérito Da pesada Não é É assim O futebol mesmo Na maioria Dos clubes No Brasil É assim mesmo Sobe Treina Com certeza A experiência Que eles adquiriram Jogando ali Treinando Profissional Eles vão Utilizar bem Com a pesada Do Sub-19 E agora Isso aí No Atlético Não é assim Os caras entram E resolvem 18, 17, 15, 14 Andam lá e fazem gol Aqui não E o clube também Informa aí O desligamento De atletas Então são dois atletas Que saíram Por enquanto Então o Gil Paraíba E o Rafinha A pedidos Eu escutei um foguetório Mesmo na quarta tarde Será que foi isso? Pedidos exaltados Da galera Pichando Os caras Deus o livre Agora vai Agora vai Agora vai E olha que ele Teve informação Na semana passada Que ele tinha proposta De time da Série B Rafinha Rafinha? Que vá para o Cuiabá Seja feliz A Série B do Paranaense Acho que ia jogar no Não vai no Batelga De ponta lá A Guaraníra e Campinas Sabe interessada em Rafinha Nossa senhora Achei que no Guaraníra e Vinenso Aires Vai disputar a Série B do Gauchão Bom, então comentávamos aí No programa passado Sobre a possível barca do Operário Se sairiam muitos jogadores Se sairiam Tinha gente aqui com medo De citar nomes e tal A gente se caga de medo mesmo O J.P. Eu também O professor Hélio Não é medo, é respeito Depois daquela do Schumacher Eu já passei vergonha Na verdade do Peixoto Vocês querem me botar em frio Então dois nomes saíram Do Operário Gil Paraíba Que não estava sendo utilizado Faz tempo O Gil Paraíba não ganha nem chance A gente não fala Mas era previsto Não foi no Papa do Boteca Que o pessoal do aparelho dele Estava aqui no Sim, mandou um abraço Para ele no último programa Não estava sendo utilizado É, eu acho que todo mundo aqui Imaginava que o Gil Não ficaria Porque ele não foi aproveitado Mesmo o Paranaense Não sei o motivo Mas não foi aproveitado Não tem porquê Então se for assim Vai ter medo Eu tive embora Mas daí também É isso que eu ia falar agora Mas e os outros Que não foram aproveitados Vamos citar aí O Xuxa Possivelmente Mas emprestado O Xuxa Tem contrato aí Até meados do outubro Eu acho, né? Até final do ano Final do ano, né? Outubro aí Novembro Não sei Provavelmente Como o presidente O presidente já falou Até em rádio E tudo que Depois da cirurgia Do Xuxa Ele não tinha voltado 100% Aí provavelmente Eles iriam ver O que que iam fazer Com o atleta Se iam emprestar O que que iam fazer, né? Eu imagino que vão sentar E conversar com ele Tentar fazer ali um Não dá por Não dá por Depende do que que você dá Porque ele é recém operado Os reis Eu sei como é Daí Vamos chegar ali Conversar com ele Se tiver proposta do time Vai liberar Vai liberar No tempo que também Atrasar o atleta Você virou o cara do coxa Ele vinha de contusão Entrou, fez o gol E foi comemorar E se machucou Foi comemorar E se machucou? Aham Fez o gol E foi a campeã Oh, mas é Tem aquele que era do Twitter Que fez o gol Da bicicleta A cambalhotas E se machucou É, a vida A se ama O cara do branco Encheu a cabeça No banco de reserva Então antes de falar Dos possíveis nomes Que podem chegar Vou ler esse texto Foi você que rediu Isso aqui ou não? Claro que não Por isso que está bem escrito Esse aqui Ah, do Netsport Club Então coloque a fonte Por isso que está bem escrito Vai aparecer aquela Maior votada De São Paulo Que fica Contra o que Você contra o V Então Do Elenco Rinegro Que disputou O Campeonato Paranaense Seis atletas Tinham contrato com o Operário Apenas até o fim Da competição Do Paranaense Dois deles O Gil Paraíba E o Rafinha Já foram dispensados Pela diretoria Como a gente já citou E dos outros quatro O Johnny E Thiago Braga Já estão com as renovações Encaminhadas E devem permanecer No time O Thiago Braga Para quem não lembra Pareceu pouco Mas é o goleirão O goleiro Que também machucou o dedinho Assim como aquele outro É vida de goleiro Eu já tinha fratura exposta Quase Chegou Machucou o dedo Mas Vida de goleiro Uma das coisas que mais usa Ali é o dedo Então Toda hora Pedrinho, Serginho e Paulista Estão participando dos treinamentos Mas a continuidade no grupo Está sendo avaliada Pelo Jercinho Junto à diretoria Você sabia que no campeonato Dos dentistas É liberado você trazer Um goleiro não dentista? Ah é? Porque os dentistas Não jogam no gol Porque machucam a mão E ficam sem trabalhar Pensei que perdi os dedos E ficava lá Puta que parra Mas é verdade Nunca pensei nisso Mas é verdade isso Nunca tinha sabido disso Jáverti? Nem do manicure também No campeonato das manicures também Mas dentista não trabalha com o pé? Ah meu Deus Qualquer cirurgião Porque ele não pode tirar o pé Para trabalhar Com certeza Imagino eu que no campeonato De cardiologista também Pode ser que aconteça isso Mas eu não vi as regras Desse campeonato Jesus amado No campeonato de cardiologistas Não podem haver torcedores Não pode haver nada Ninguém ali Tudo corre risco Lá no Jogos Todo joga com coração Todo joga com coração Coração na ponta da chuteira Então além desse jogador Viu o que acontece Com essa empauta Além desses jogadores Que citamos aqui Então o Schumacher Não tem fase O Schumacher também não estava garantido Para a disputa da Série B Do Brasileirão Por que estava no passado aqui? Ele não foi mandado embora ainda O centroavante tinha vínculo Com o clube até o mês de maio Nesse ano Mas já teve o contrato renovado Pela diretoria E permanece no clube Então o Schumacher Na verdade o Schumacher Já renovou Já está certo que renovou A posição que também é o culpador Pelo Bruno Batata Será reforçada por Oi? Carlos Henrique? Quem é Carlos Henrique? Contra uns você É uma pessoa que tem o porte físico Tipo parecido com o meu Assim Gói a cornetar Agora falaram que contrataram Atacante para a Rafa O Gordo está falando Que o Jean-Martin Joga no gol E não usa as mãos também Não é Gordo, viado? Pode jogar no campeonato Dos dentistas lá Então está sossegado Você vai se ver Errar comigo, Lurda Não, mas falando em contradição O operário já anunciou Já foi confirmado também Que é o Carlos Henrique Já estava especulado Seu nome desde a semana passada Ele é um atacante Tem passagem pelo Londrina Eu não tenho nada contra Ele ficarem vindo O jogador do Londrina Ele não veio do Londrina Ele veio do Novo Horizontino Mas tem jogador Vários jogadores que passaram por lá Então não tem nada a ver O cara veio para cá também E tchau Robinho É Ele estava no Novo Horizontino Ele ainda tem vínculo com o Londrina Mas eu não sei bem certinho A negociação Mas eu acredito que ele foi emprestado Para o operário Pelo que a gente vê No histórico dele É o atacante que a gente precisa É um cara fixo de área E que faz gol Pergunta que não quer calar Posso levar o querido Para a rodoviária essa semana? Quirino Quirino Mas se estiver atrapalhando papo De aqui Não dá para já parar Estiver atrapalhando papo Com os caras aqui Não dá uma conversa violenta Eu sou o diretor do programa Eu sou o diretor do programa Estou ensinando Fala para o Freire Mas também para a posição Eu acho que o Quirino vai se emprestar Não, também imagino Você acha? Acho Eu não tenho certeza Eu sou o Pai Jean Eu só prevejo algumas coisas Hoje também o operário Chegou em Ponta Grossa Está em Ponta Grossa O outro atacante Que é o Willian O Willian Willian é o Willian Ele é o Willian mesmo O Willian Irmão de quem? Irmão de Vinícius Lembra do Vinícius Que passou para aqui ano passado Espero que Diz que é o bom de bola da família É O seu professor Assis e Ronaldinho Gaúcho Falava que o Assis jogava muito Vamos ver o Ronaldinho Gaúcho Jogava mais Então Eu que eu estou comparando O Willian Tipo eu Joguei muito mais que o meu irmão Ele estava na Ferroviária Esse ano Pelo Paulista Ele teve oportunidades Lá não fez gol no Paulista Lá pela Ferroviária Quantos jogos Pela Ferroviária? 10 jogos na Ferroviária Alguns no banco Outros entrando Mas ele teve Alguns que ele iniciou o jogo Porém Pelo Sampaio Correia Ano passado Ele fez 18 gols Ele era do Sampaio? Pelo Sampaio Correia Então eu vou ligar Para o meu amigo Flavio Tino Que é torcedor de Sampaio Demorou já para ligar Eu não sabia? Jogando Série B Moçada Então O cara não desaprende A fazer gol Alguma coisa aconteceu Na Ferroviária Lá Não se encaixou no time Alguma coisa assim A Mauri Fidelis Você falando que o Carlos Henrique É muito bom o jogador Olha Eu como o nosso amigo Postou agora há pouco Perguntando se os reforços Acho que tem que esperar Os caras chegarem e vir Que a gente vai saber Tem que ver jogar É, tem que ver jogar É difícil Hoje em dia Você vai ver o DVD Do Jean Martins lá Pega só nos vídeos Do Candinho Ah rapaz Só tem pesaço Os frangos que eu tomo Eles não filmam Então Tem que esperar para ver Vamos usar um exemplo Que hoje é a unanimidade O operário Simão O Simão quando veio para cá Ninguém sabia Claro Tem que esperar para ver O que vai dar O Schumacher Você ia ver Os gols dele O pessoal fica muito preocupado Que os últimos reforços As últimas contratações Que tem vindo O Garcia não estava utilizando Então Não foram reforços É que eu vejo Assim Eu observo muita moçada Querer um nome de impacto Entendeu É Não tem dúvida Que vai chegar Para resolver Também sei Entendeu É um cara chamado Boche Vamos perguntar Quem aqui acompanhar O futebol do Cleiton Antes do Cleiton Vim para cá Ninguém Ninguém sabia Quem era Tu não assiste o Cleiton Paraibano Eu assisto O tempo Que vocês não imaginam Outro exemplo Outro exemplo Melhor Não é pior Eu tenho minha agenda Jogador bobo O Johnny Quem conhecia o Johnny? Não Esse era do Amador Esse é o Amador Mas quem conhecia o Johnny O Johnny Antes de vir para cá Jogava bolinha de cudo Falando em Amador Diz que o nosso amigo Lucas Está falando que o Quirino Vai disputar o Amador Pela W3 Concebendo pelo amigo dele O RM O Ivan joga na W3 E vai dizer se é verdade Ou não Para mim Bom Então Falando aí Dessa questão do cara Fazer e não fazer gol A gente tem aí Por exemplo O Eduardo Chegou há pouco tempo Também O Eduardo Estava no Red Bull No Red Bull Não estava nem jogando Da banco E tal Bragantino Red Bull Isso Vale esperar Era Red Bull ainda No ano anterior Ele tinha jogado Pelo Atlético Acreano E tinha sido artilheiro Falcatrua Boa agora Que não é um atacante de área O Eduardo Não é um atacante de área É um atacante de lado Que já jogou pouco Aqui já fez gol Foi artilheiro na Série D Lá pelo Atlético Acreano Depois ele foi para o Red Bull Não teve chance Ficou um bom tempo Lá sem jogar Nem entrou em campo E chegando aqui no Operário Fez Umas apresentações razoáveis Mas já saiu fazendo gol Então eu acho que a gente Tem que esperar Confiar assim Nessas contratações Aí também Principalmente a questão Do Carlos Henrique O Carlos Henrique Tinha muita gente Preocupada com ele Pela questão Pelo peso Que ele parece Que é um jogador Que está acima do peso Tem dificuldade para emagrecer Não sei o que Mas eu desde que O Walter lá do Futebol está fácil Hoje Desde que eu vejo ele O Depetres faz gol Meu filho Eu acho que a gente é assim A gente assistia a Série B No passado Não é verdade? O Henrique sempre foi Daquele tamanho ali E ele fazia gol O importante é meter A bola para tempo A gente estava precisando De um jogador E aí você não tem nada a ver Eu gosto do futebol Do Batata Eu gosto do futebol Do Schumacher Mas acho que as características São diferentes Cara É bem isso que eu ia falar O Jercinho tem opção O Jercinho tem opção O Jercinho vai com o Batata O Jercinho vai com o Carlos Henrique O Jercinho vai com o Chumacão Se precisar de dar porrada Vai com o Chumacão Tem mesmo o William Aqui que Alguns disseram que ele é jogador De lado também Mas é um jogador Que ele pode ser a referência Ele tem números Que dizem que ele pode ser a referência Um jogador de referência na área Então vamos aguardar Vamos ver A questão do Will Também que já está contratado Claro que o irmão dele Foi terrível Uma péssima passagem Mas também tinha problema Ele estava com problema na coluna Também não rendeu Isso é comum acontecer Vai Moré Ele meteu ele e gol Está meteu ele e gol Vai Moré Gol Vinícius Não tem nada a ver Uma pessoa com a outra Apesar de serem irmãos A única relação dos dois Obviamente é paredeza CPF é diferente CPF é diferente Isso aí Quem serve até o pai Seja A gente não sabe Pode? Nos dias de hoje Não são muito parecidos Ou a mãe Às vezes é irmão Só de pai Não sei Tentando causar Intriga internacional Nada a ver Estou relatando Já vai sair Primeira folga Vai pedir DNA O meu dinheiro Está falando aqui Que falta o nome de peso E não um jogador pesado Não põe o Gianni Nosso parça Aqui do lado Isso que eu falei Acho que a galera Está esperando o jogador de impacto Mas quem seria o jogador? Eu acho que vem Que vem O Joey falou aqui Dois nomes de impacto Cometa e Asteroid São nomes de impacto Né? Buradeira Buradeira Aposta Mas tem gente Está escolhendo mesmo O que podemos dizer Que também está contratado O diretor não confirmou Porque não chegou aqui ainda Mas também não nega É o goleiro do Toledo O André Luiz Eu odeio nome É goleiro com dois nomes Ele só tem que esperar O Toledo jogar as finais Do Paranaense Para daí ele vir para cá Mas ele vem com certeza Eu acho um bom nome A gente vai ter quatro goleiros De bom nível Que não vai dizer Não dá para dizer Quem é o reserva Quem é o terceiro goleiro Quem é o quarto São quatro nomes Que tem ali Caso a gente precise E a gente vai saber Que dá para apontar Quatro Tem que ter quatro goleiros Não Tem que ter quatro goleiros Eu até vinha comentando Com o JP Que eu acho que Para cada posição Seria necessário Pelo menos quatro nomes Para essa série Não O Peixoto já foi Realocado para a defesa É que eu imagino Que o Perai Ele vai ter Alguns jogadores Coringa também A gente vai ter Dois na lateral esquerda De ofício E o Peixoto na zaga Que também saiu Jogar na lateral esquerda Entendeu Então a gente já tem Três na lateral esquerda Nenhum jogador bate Só Coringa Só Coringa Nossa Nossa Senhora Mas Porque ele sabe Jogar em várias posições Sim É o Coringa Ele é morcego Inclusive Estávamos ouvindo O Osiris Na vinda para cá O programinha dele É pouco antes Do Papo de Boteco Eles já estavam Ventilando alguns nomes Inclusive Daquele outro O Hebson Eu não estou acreditando Muito no Hebson Alguém tinha falado Para cá Se tivesse que Vinha o Hebson Que bateu O Gato Guerreiro Contra o Operário Ele bateu foto Foi gol Contra o Curitiba Bateu foto O Hebson O Hebson disse que estava naquela Batalha dos Aflitos Eu peguei um pedaço da conversa Não sei qual dos dois times Que ele jogava O Hebson era o cobrinha do Toledo Cobrava escanteio Cobrinha Cobrinha Direito Cobrinha direita Mas eu não sei até onde Que é verdade Do Hebson Porque a informação Que a gente tinha Que disputou o Paranaense Eram somente dois jogadores Que vinham Um da capital E um do interior Do interior É o André E esse do capital Seria do Atlético É do Atlético O 10 Atlético O meu amigo Anderson Ricardo Nunes Aqui falou do Tony Da Ferroviária Pelo que o pessoal Ventilou hoje de manhã Foi para o Figueirense Para ganhar 50 pau Está abrindo 50 contas de salário Figueirense que perdeu Para o Marcílio Dias Marcílio Dias Que tem jogador Na lateral esquerda Que está sendo bem ventilado O Marcílio Dias Está com o time certinho Pelo jeito lá Ganhou lá Na ilha Na ilha não Porque o Figueira Na ilha não Mas eu estava vendo Ontem Fui no Best Beto 365 da manhadinha Mas não tive coragem Que é o Paulinho Lateral esquerda Com o Marcílio Dias E com passagem Pelo Goiás E também pelo Londrina Então Ele é bem rodado E é um bom lateral esquerdo Foi escolhido Inclusive ontem Lá no jogo No Orlando Scarpelli O melhor jogador Do jogo Agora vocês que estão Assistindo aí Mande para nós Um nome de impacto Quem seria esse nome de impacto Eu não conheço O Joey já falou Aqui O Joey Rafael Está falando aqui No Jorge Henrique Ele não vai sair Do Timbu O que a gente sabe Esses caras Vêm só para O que a gente sabe É que vem um zagueiro Vem mais um zagueiro Esses caras Vêm só para dar lucro É para vocês É para Inclusive É por isso que ele está Ventilando O que foi ventilado É o nome do Léo Ortiz Lá no começo do ano Foi ventilado O nome do Léo Ortiz Mas agora Eu acho que a parceria Do Red Bull Com o Bralentino Muito difícil O Léo Ortiz Sair de lá É um jogador caro Também Não sei De boa Deu um desvio Para entrar O Gabriel Motinha Que também falou Nome de impacto Douglas Tanque Esse tem bastante impacto Mas ele já tem O carne rica Nossa As bombas De combustível Que digam Tem um jogador Do Atlético Que vai vir Que eu acredito Seja o nome de impacto Marquinhos Esse vai vir Quem que é Jogou contra nós Ou não Sim ou não O time de aspirantes Sim ou não Ficou no banco Viu 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 Fez dois gols Não tenho a certeza Mas meteu ele gol Se você não falar O Diomar vai falar Amanhã cedo É o 10 Já é o zagueiro Meteu gol Amanhã cedo Ele já está falando E daí Não sei Muito mentirado Começa com que letra Vamos falar igual o Osírias Começa com que letra Não vou falar nome Moçada Não posso Número 10 Começa com ele Também com arquinhos Pois é rapaziada Então Mas algumas posições Ainda do operário Estão bem complicadas Principalmente O dia é hoje Por favor A gente tem Segunda Até aqui na segunda-feira A gente tem por exemplo A lateral Então falando de laterais Estou falando do Bergson Mas esse acho que não dá O Bergson meteu Ele vai subir para o tipo Principal Ele vai subir Ele tem o meio de campo Ele tem o Batata Falando das laterais Danilo Baia Recebeu uma proposta Do Prodentor Guaratinga É isso Pro louco Agora já De antes Que ele não tinha ido Mas está aí Balançado Não sabe se vai Se não vai Mas que bom para ele Né Como diz Como diz nosso amigo Osiris lá As vezes o cara vê Uma possibilidade de respirar Ares novos Aí o cara se manda Né Mas o que preocupa O que é O que é Não sei Quinta Que visão Quinta Que visão Nossa Que nível Eu não fingi que eu não vi Eu vou sair do programa Tchau Senhor Essa força barra demais Eu Dos sigam Dos sigam na missão Ai ai O problema aí É que se a gente perder Já tem poucos laterais Então eles estão falando Por exemplo De colocar Contar o Peixoto Como um zagueiro Certo E o Paulinho Ocupa o lugar dele Sim Ficaria Ficaria Contando Paulinho bem mesmo Ficaria Paulinho Alain O Peixoto Do zagueiro Mas o Peixoto Sabe fazer a lateral Também Se precisar Mas o Peixoto Mas contando Vários zagueiros Para a Série B Dois laterais Três né Mas é Pra cada lado Pra cada lado E da direita Eu acho que não De verdade Eu acho que não Eu acho que o três Ele tá bom Direita é o Chicão E direita É o Chicão Se for fazer quatro A gente vai ter Tem que ter 44 Jogadores no elenco Acho que nem um time No Brasil Não É três O Álvaro falou que é três Ele falou em três Por causa do que o som Exceto o goleiro Que vai ser quatro 33 jogadores Ele quer trabalhar Três times Na lateral direito Por exemplo Hoje Nós temos dois nomes Na lateral direito Tem dois nomes Léo e Baia Daí você vai ficar Dependendo de Pedrinha Eu acho que ali Teria que vir mais um Pois é Praticar três Daí entendeu Parece que vão trazer O Catani Pra jogar na lateral E tem a questão Do meio campo O meio campo Tem o nome Que tá sendo ventilado Não Não mais hein O meio campo A gente tem que ver Porque também tá Precisa do empolão Não é que eu sou Eri Jarrê tranqueiro Mas acho que Hoje o Fugiu O que tava machucado Fugiu o nome dele agora Não bebam Se não vocês ficam Jardel voltou hoje Eu considero Jardel um reforço Voltou a treinar hoje Eu considero Jardel um reforço Pra série B Sim É um jogador Bom jogador Olha o nome de impacto Jardel Esse já tá aí Hoje o Ney Nilsson Tá falando Que o Guaratinho Tá disputando A segunda De São Paulo Segunda Lá é a quinta Não é a quarta É deve ser a dois A um A dois E a três Eles consideram a primeira O Anderson Ricardo Tá perguntando Do Kappa Lembra que tava sendo O Kappa acertou Com o Vitória Tá no Vitória Bahia Então vai jogar Com o Rui lá Acertou com o Vitória Ele é que jogou Paulista Proção Caetano E fez bons jogos Ou assistiu Alguns jogos ali Kappa e Rui Contra nós No Vitória Tá no Vitória Vai pegar o Rui Nada de lei do Waze É complicado né Não tem vida fácil Deixa comigo Com o Ney Que nós damos um jeito No Rui Alguns dias Algumas horas Ele assiste aí Vai cobrar vocês É Nós tínhamos aí Open Bar Na Cachaça Nós tínhamos aí A promessa De seis Seis a sete Contratações Até oito Até oito Contratações De seis a oito Mas eu acho que eles consideram O Eduardo com o reforço da B também Provavelmente Chegou a pouco tempo Então você tem aí O Eduardo O Carlos Henrique E o Willian Confirmados Então são Três Jogadores aí Para a posição de ataque Coloca o André Que tá praticamente confirmado O goleiro André São quatro O lateral esquerdo Um zagueiro Outro de cano ali Meia 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 que é o Mas ele ia trazer o volante Também Eu acho que tem mais um Um volante ele ia trazer Que era pro Tony lá Que ele perdeu Mais de um zagueiro Um zagueiro Mais um zagueiro Ele ia trazer Ninguém sabe quem Ainda não Alguém sabe Tá pra voltar Ou Não O Yuri não vai buscar Reforço 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 pro rodoviário Reforço pro Cuiabá Só se for Mas são esses nomes Que estão confirmados É Cuiabá Hoje é aniversário Do Itamar Oi Itamar Se um dia você vê Nós de volta Se não ficou muito magoado Parabéns Parabéns Itamar Você aguenta 1 a 0 Aguenta o escudeiro agora Escudeiro Não é forço Ele vai dar Um pé do vinho No escudeiro Mas o Itamar Vai dar um pé do vinho No escudeiro Escreva o que o pai Tá falando Não é Uma menina Joga uma maca Sem madeira Vocês acharam Uma boa contratação Do Cuiabá Esse escudeiro Mas nem Mas isso que tal O pessoal fala De força e peso Ele deve ser caro Sabe Às vezes Vem É complicado Eles estavam com o ditano Rafael Gava Lá também Eu sou muito mais Rafael Gava Do que o escudeiro Pra hoje Pra jogar Chegar e jogar É complicado É muito nome É Não sei Não sei como Ele se comportaria Mas se você pensar O Dagoberto No Londrina Também Eu nunca Não sei É E fez uma série B boa Não pegaram O Don Quixote Não pegaram Escudeiro Muito bem Então E temos aí A definição Das primeiras rodadas Do Campeonato Brasileiro Série B Sérgio Garcia Sérgio Pança O Sérgio Escudeiro 2019 Então já está definido Que o Perarion Vai estrear Contra o América Mineiro Em casa Na sexta Feira 7h15 da noite Isso é uma maravilha Vai estourar Uma mangueira Da firma Eu estou ferrado Esse dia é dia 20 6h04 Aí eu consigo Ser dourado A empresa Certeza Então eu consigo Estou aqui Que bom Eu gostei Esse horário De sexta-feira Sabe o que é dia 26 Dia do goleiro Dia do goleiro Simão vai fechar O gol contra o América Mineiro Então está definida Vamos falar Nas primeiras rodadas Segunda rodada No sábado Dia 4 de maio Às 7h da noite Lá em Cuiabá Cuiabá E operário Transmissão Viva No engenho 227 Que horas ia ser Opa Já vai ter Estruzão Lá em Cuiabá Vai ter que ter Quatro Vai ter que ter Quatro Vai ter que ter Minha iluminação Paguem 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 a cupel Vai dar boa Cupel de Cuiabá Paguem aí Paguem a cupel Eu não quero ficar Esperando três horas Como é que é o nome Da energia Lá de Cuiabá Sei lá Panta É o Pantanel Cuiapel Cuiapel Pantanel Deve ser Dourado É Tudo lá É assim Peixe Peixe elétrico Peixe elétrico Nossa senhora Essa foi a melhorzinha Essa foi a melhorzinha Então esse jogo Está marcado para as 19 Podendo acontecer Até as 22 Dependendo da iluminação Da Arena Pantanal Até quando vai entrar Terceira rodada Voltamos para o Germano Krieger Dia 11 de maio Às 4h30 da tarde Num sábado Operário e Oeste Será que eu nem torcida Do visitante nesse jogo? Não vai nem lá Última vez que enfrentamos Oeste Foi numa série D Eu fui lá Eu fui dose Foi lá Como é que é aquele estádio deles lá Itápolis Oeste Meu patrão é de lá Pior do que o Guarani Tinha um cara que sentia Na casa Livra uma cadeirinha assim Esse aqui O jogo A quarta rodada Numa sexta-feira Dia 17 de maio Em 7h15 Ponte Preta e Operário Lá em Campinas No Moisés Esse o bicho vai pegar Vai dar um jogão Esse é bonito Também no engenho Ponte Preta e Operário No Moisés Jogo do século Vamos nos livrar Do antigo escudo É verdade A Ponte que está classificada Para a final do interior No Campeonato Paulista Contra o Oeste Né Se botou agora Seme ontem Aqui não teve Não tinha dinheiro Será? Quinta rodada Sábado dia 25 de maio Às 4h30 da tarde No Germano Krieger Operário E Botafogo Meu Deus Enfrentamos aí Cara é só paulinha Na Série C Você não tem Não é isso que você queria? Você não queria isso? Ah eu queria mas Você quer uma boleda Senta na gelatina Rapaz Agora essa sexta rodada Um horáriozinho Desgraçado Justo num dos melhores jogos Sábado 11 horas da manhã Dia 1º de junho No Germano Krieger Operário E Sport Thiago Moro Com o coração de medida Teu nariz rapaz Teu mal Tipo Capibaribe Declaradamente Reveria o Sport Depois de muitos É Nunca perdemos pro Sport Na Série B Nunca perdemos pro Sport Uma vitória e um empate Já faz um século Que eu não vejo o Sport Vamos ver se muda esse horário Isso é professor Não muda Toda rodada Tem um jogo 11 horas da manhã Segundo o presidente Ele vai correr atrás disso aí Não vai mudar Não vai Se acostume pessoal É esse horário mesmo É só horário ruim mesmo Eu acho que não muda Porque deve ser horário Que o Sport TV pediu ali Não tem Não é porque Você é o primeiro Não é o Sport TV É Globo que manda Não é mas vender os direitos Tem que os homens que pagar Tem que sair Quem paga a banda Escolhe a música É Domingo é muito pouca gente que trabalha Agora no sábado Muita gente ainda trabalha Sábado 11 horas de dia Sábado 11 horas de dia É só você ir lá Criar lá É só ir adaptando Por enquanto trabalha O gols vai dar um dia Eu vou botar no jogo O Gabriel já não sei Então Aí temos a sétima rodada Depois de dois jogos em casa Contra Botafogo e o Sport Sétima rodada Saímos Vamos para o Rio Grande do Sul No sábado Dia 8 de junho Às 4h30 da tarde Jogar com o Brasil de Pelúcia Vai estar frio esse jogo Brasil de Pelúcia É Dia 8 de junho vai estar frio Pegamos o Brasil Depois do Paraná Depois de vir aí Certo E na oitava rodada Terça-feira Dia 11 de junho Às 8h30 da noite Lá no Na Vila Capanema Paraná de São Paulo Isso aí Paraná e Operário É Interessante né Um começo aí E campeonato O que faltou aqui Londrina Coritiba Red Bull Não tem Vitória É pedreiro O campeonato Cara Não tem vida fácil O pessoal do Red Bull Fiquei pensando É É É pedreiro no campeonato Tchau Argentino Guarani Não tem jogo fácil Então quero subir para a SLA ainda Imagina É Deus do céu SLA Ano que vem A gente vai estar falando Que ali Primeira rodada Coríntia Daí vão sair Jogar com o Cruzeiro Vai ser isso aí Criciúma Pés no chão Figueirense Vamos lá Vamos lá Primeiro ficar na B Para depois subir Isso aí Objetivo Mas interessante Estamos com certeza Muito ansiosos Para essa Reestreia do Operário Na Série B Quantos dias faltam? Agora falta pouco Perguntei Menos de 20 dias 18 dias Estão batendo na porta E eles vão no salto Ah tá aí Por isso que eu quero Que o de coxa Acorde Acabou Reginaldo Acabou aí Por isso que eu estou com medo Deixa eu tomar mais umas duas cervejas Já criou coragem Vamos moer nessa Série B E a Série B Não vai ser igual A Paranaense Porque nenhum time Vai vir pra cima O América também Vai vir pra cima do Operário Eu acho que vem Eu acho que vem Ah vem Os caras Eu tenho respeito Eu acho que todo mundo Virá pra cima do Operário Já teve a Série B? Eu já tive Não, mas vamos guardar Guarda aí Guarda essa imagem Não, não esqueça Você acha que é o América Que vai pra cima Guarde, guarda então Pode enfrentar Nós teríamos informações Exclusivas do América Mineiro Hoje aqui Mas o Palteiro Esqueceu Estava O que? Informações exclusivas Do América Mineiro O América Mineiro Foi eliminado No Campeonato Mineiro Ontem Perdeu de 3 a 0 Mas por um dos melhores Elenques do Brasil Que é o Cruzeiro O primeiro jogo Tinha dado 3 a 2 Para o Cruzeiro E ontem deu 3 a 0 Para o Cruzeiro E assim Cruzeiro e Galo Farão a final do Mineiro E o América Ficou pela semifinal Eu acho que não é nada anormal Eu vejo o América Com uma terceira força De Minas mesmo Então Segue o jogo Era isso que ia acontecer lá Você jogou o time Principal ou o time mínimo? Principal Dado do nascimento do América Não sei Principal jogador do América Está que do América? Não, não pesquisei O Moro sabe o que tem lá em Belo Horizonte Que é bom Cueio lá Fígado congelado e cachaça Viu? Eu falei que ele sabia Então é isso Nos próximos programas Nós vamos trazer informações detalhadas Para vocês Já vai pesquisando desde amanhã É uma oportunidade Eu esqueço Eu lembro a você Faz o que na hora do almoço E faz o que na meia-noite E cinco da manhã? Então já estamos aí com uma hora e dez De programa Temos que ir encerrando Morrendo esta É um louco Eu morro é um negócio Isso que estava sem falta Imagina se tivesse Então professor E as suas considerações Por gentileza O nosso programa é um jumbo Ele voa Tchau Nossa É um jumbo? Ele voa? Tem um dumbo Agora também que está voando J.P. Eu queria mandar um abraço especial Para o meu filho João Arthur Que amanhã ele faz cinco anos de idade E nunca mais Operaria no J.P. Parabéns, João Abraço Te amo Olha aí O Gil Ney Acho que vamos trazer o Gil Ney Para a mesa Que está sabendo mais do que você Ele falou Destaque do América Mineiro Rafael Moura Hugo Riemann Não está lá Não errou Porque não estava no América Mineiro Não lá O que aconteceu? O Esqueleto Pegou ele? É Beluso e Toscano O centroavante dele Não me fala esse nome É aquele cara mesmo? Ele que fez três anos Contra nós Pelos Juventus É dentro do centroavante dele Eu estou com mais medo Dele do que do Riemann O Xaropinha não quer que acabe Acabou de chegar Ô Xaropinha Ô Xaropinha lá Não vai mais para o crossfit Xaropinha Vai ver o gatinho O melhor dele ver no reprise Que daí a gente não Precisa ler os comentários dele Nossa Senhora Tchau, Gil Obrigado, volta sempre Ele é comerciante, viu? Isso que é tratar bem Os nossos telespectadores É que a turma gosta Dessas ignorâncias O cara que gosta? Daí bota Estou assim Engraçadinho Senhoras e senhores Uma ótima semana a todos Estamos aí na preparação Aí vendo o que Acontece nessa semana Esperamos que mais novidades Mais rodoviária neles Mais rodoviária chegando Mais rodoviária saindo Enfim Vai ter acho que Mais algumas coisas Acontecendo E com certeza Segunda-feira Faremos um programa Com mais informações Com outros nomes aí E informações do América Mineiro Para vocês Eu me comprometo Mais perto da estreia E mais perto da estreia Cada vez mais perto Quanto mais perto Mais novidades E também já tem jogos Treinos marcados Não sei se você falou Foi falado O Palteno colocou Brincadeira Mas é que é A partir do outro programa Dá tempo Não Temos jogos Contra o Paraná E contra o Atlético Enquanto o Gilmar Dan Fala Eu vou É isso aí Não vem muito o que falar Essa semana Uma boa semana a todos Ficamos no aguardo Ainda dos nossos reforços Como diz o Moro E vamos aí Vamos aí Vida que segue E esperando aí Boas notícias Para o nosso operário É isso mesmo O mestre não vem Não adianta Jogos treinos Já compraram Bingo do Fuc? Já Como é que é isso aí? Bingo do Fuc? Não estou se lembrando Que o Fuc Festival Universitário da Canção Ou não? Não É o primeiro de maio Jogos treinos Então marcados aí Dia 16 de abril Às 3h30 da tarde Adversário Paraná Lá no Ninho da Ninho da Gralha Ninho da Gralha Provavelmente Agora pode comer pião Agora? Isso E no dia 20 de abril Às 10h30 da manhã O Atlético Sub-20 Aí no Germano Krieger Jogo Será que Espectadores? Assim que tivermos mais informações Eu aviso O assinado Bianca Acessória da empresa Obrigado Bianca Obrigado por comparecer A campanha do NEC Lá também Também temos Isso é verdade É bem lembrado O JP Temos que falar Da campanha do NEC Dos nossos amigos Do NET Esporte Clube Que é a Agora você Você lembra do nome do site? Eu não Mas É uma noção Entra lá no NET Esporte Clube Que vai entrar lá Vamos colaborar com o NEC Pessoal Porque O trabalho deles Depende com certeza Da ajuda de vocês também Para que consigam fazer Toda a cobertura Da Série B Do Campeonato Brasileiro Então a gente sabe Que são ótimos Parceiros Eles sempre estão trazendo Notícias Uma geração Jornalismo Sempre com boas informações E é um jornalismo Independente Lá eles são Jornalistas profissionais Um jornalismo independente Mas que Precisa da colaboração Também Porque o Série B É um campeonato longo Precisa de doações E são Tem planos lá A partir de 5 reais Mensais E você já pode colaborar Com o pessoal Do NET Esporte Clube Ajudar ali O trabalho deles O Manuel O Felipe O Tião A Raí Laine Fazem um trabalho Bem bacana No Operário Cobertura Praticamente instantânea No Operário As informações Sempre estão lá Meio que de imediato Então vale a pena Quem puder ajudar Ajuda lá Cresceram muito Entra lá no site NetSportClube.com.br E vocês conferem lá Como ajudar É bem simples Bem tranquilo Para vocês colaborarem E um pouquinho Vocês já estão Ajudando eles Com certeza E são nossos parceiros Também Sempre estão cedendo imagens Então é importante Que eles estejam lá Para ceder imagens Para nós Aqui 100 segundos De intenções Grande abraço Para os nossos amigos Do NETSportClube.com.br O que vocês estão Com o Engenho Vamos Vamos Deixa o melhor por último Vamos prestigiar hoje A inauguração E do Engenho Vamos sortear a CIP Você está falando Que eu sou É Você já se complicou Agora não adianta Querer que você está mais Eu ganhei o churrasco Então vamos começar Com o Engenho 227 Então Quantos compartilhamentos? Espera aí Espera aí Ah é brincadeira Estava falando Com a vitória No intervalo 71 71 compartilhamentos Quem ganhar Quem for sorteado Neste primeiro sorteio Vai ganhar Uma caipirinha Sabor a escolher Preparado pelo Thiago Moro E também os bolinhos Da casa Você vai consumir As duas coisas Lá no Engenho 227 Gilmartins 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 Transcrição Traumando É Xuxo Ah meu Deus 69 hein Que coisa Suspeito Eu acho Ah é Vai ter que sortear De novo Você é CPF De diferença Tipo Você é Cifi Parabéns Não conheço você Mas parabéns Espero que Se você não souber Onde que fica EnGenho 227 e me manda mensagem de inbox que eu falo nele. Olha lá. Mas vamos brincar com a esposa, hein? Foi a esposa do JP. Parabéns para a Vívia, né? Eu estou vendo que ela vai querer ir lá essa semana tomar e eu vou ter que gastar mais. Essa é a ideia do brinde. Essa é a ideia do brinde. Se fosse o JP. Acertou a mardita. Acertou a mardita. Se fosse o JP, a gente sortearia de novo. Mas como foi a Vívia, né? É, obviamente a Vívia levou. Parabéns. É um bolinho só. Vamos lá. É um bolinho só. Vamos agora ao sorteio do Kit Churrasco. Só falta ser a Ferpa ganhada. É, dá, dá. É, dá. É muito chute. Ferpa ganhada. É. Então, muito boa sorte aí a todos que estão concorrendo. É o Kit Churrasco do Super Cipro. Sandro Vamber. Essa foi a Fernanda, né? Sandro Vamber é os Vamber aí que são... O Sandro é antigo, torcedor perenano. Do grupo do Operário lá na... Sempre estava participando aí com nós. Parabéns. É. Parabéns ao Sandro Vamber. Ganhou o Kit Churrasco do Super Mercado Super Cipro. Então, a gente entra em contato contigo lá para ver como é que você faz para tirar esse kit bem certinho lá. Beleza, Sandro? Muito bem. Então, queremos agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Desejar uma ótima semana a todos. E esperamos a sua companhia aí na próxima segunda, com certeza, e com muito mais novidades sobre o Operário Ferroviário. Beleza? Beleza. Ótima semana e até sempre. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.